E aí galera do canal, beleza? A gente já chega explodindo aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal do Pedro919, compartilha esse vídeo. E lembrando, quer comprar a Coroa 30? Quer comprar aquele guidom brabíssimo? Links na descrição, fechou? Brunão tá aqui hoje. Manda um salve aí, Brunão. Salve, galera. É isso aí. A gente não vai mostrar nossa cara, né, pô? Porque dois caras feios, né, velho? Enfim. Bom, bora lá. Seguinte, Popona tá aqui. Popona Chave tá aqui. E o que eu quero falar pra vocês, galera? Finalmente começou o projeto Zongshen. Finalmente começou o projeto 190. Vai trazer? Vai trazer, irmão. Vai trazer. Bom, seguinte, rapaziada. Primeiro de tudo, ela vai rodar desse jeito. Ela vai rodar com duas rodas 14. Por quê? Mano, vocês não têm ideia como que a roda 14 faz curva, irmão. Quem tem Pop sabe que aquele pneuzinho 90 na frente de Caloi 10 é uma merda pra fazer curva. Entra na curva botada pra você ver com aquela coisa, se você não vai pra cá do... Você vai nadar. É, você vai nadar lá. Você vai dar tibu no asfalto. Então, o que que acontece, rapaziada? Ela vai andar com esse setup aqui de pneu. Porque como vocês podem ver, o pneu é bem mais largo, ó. E, cara, fica uma delícia. Fala aí, Brunão. Você já andou? Fica show de boa. Mano, fica muito bom, velho. Pra fazer curvinha é sensacional. Fala aí. É que vocês podem achar que tá meio diferente. Você fala, ah, você colocou um pneuzinho menor e tudo mais. Tá deixando a estética dela meio feia, cara. Mas, velho... Não, pessoalmente é mó da hora, mano. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Feio é o que tá, nem de fábrica dela. É. Segura aí, segura aí. Eu vou montar na moto ali. Vai lá. Ó, veja aí o rapaz. Ó. Olha lá. Mano, fala sério, velho. Olha só. Vê se o bagulho não fica o chaveirinho, mano. Cara, fica top demais. Não, pra enquadrar você é bonito, cara. Enfim. Mano, o negócio fica chaveirinho. Fica legal. O freio fica top. O negócio preque que é uma beleza. Entendeu? Tá bom? Você consegue fazer curva que é uma beleza. Ó, se liga só. Ó, ó. Olha o MotoGP aqui na frente. Mostra lá na frente. Olha aqui, ó. Se liga só como é que faz. Ó, como é que deita. Olha o tanto de pneu que tem. Viu? Entendeu? Então, ó. Aqui, ó. Pro lado de cá, ó. Olha lá. Mais um pouquinho, ó. E detalhe, ó. Não pega a pedaleira. Não pega o freio e nem o escapamento. Tá vendo? A pop com a roda 17 na frente, você não consegue fazer isso aqui, ó. É. Olha o tanto que ela tá deitando, irmão. Lá, tá vendo? Olha isso aqui. Viu? A pop com 17 não vai aqui nem a pau, Juvenal. Então, você ganha muito ângulo de curva, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos voltar pra moto. Então, é o seguinte. Ela vai rodar com isso. Mas isso aqui tá provisório, tá, rapaziada? Eu vou colocar um freio a disco nela. Eu vou comprar uma canelinha de bis. Esquerda aqui, ó. Eu vou comprar a canela da bis esquerda. Colocar um cubo normal de 9,9. E eu só tenho que achar os raios pra colocar o freio a disco flutuante desse tamanho aqui, ó. Igual o da CG. Igual o da CG zona lá. É desse tamanho aqui. Nossa, vai ficar igual a moto de pista, amigo. Igual a moto de pista. Essa semana eu já vou colocar a raiada aqui atrás de novo. E o que acontece? Esse pneu 100 aqui vai sair e vai entrar o 110, amigão. Ah, moleque. Vai entrar o 110. Pra colocar o pneu 110 aqui atrás, rapaziada, a gente tem que pegar e abrir esse guia do freio aqui, tá vendo? A gente tem que dar uma amassadinha no guia do freio. Porque senão ele fica raspando essa parte aqui no guia do freio, beleza? Então, de roda vai ser isso. De roda vai ser isso. Certo. Suspensão agora eu não vou mexer. Não vou mexer. Vai ficar desse jeito. Tá? Então, a gente vai colocar a roda, freio. Vou ter freio pra parar a motoca. E o que que acontece, rapaziada? Esse painelzinho aqui, ó. Dá tchau, Bruno. Dá tchau pro painel. Vai embora, filho. Vou colocar um Street Fighter. É verdade. É verdade. Vou colocar um Street Fighter aqui. Inclusive, já encomendei. O link tá aqui na descrição caso você queira comprar um também. E, rapaziada, vou colocar um Street Fighter aqui. Brabíssimo. O negócio vai ter o quê? Marcador de marcha. Vai falando. Marcador de temperatura. Vai falando. Marcador de combustível. Tem mais. E tem também o contagiro, rapaziada. Então... E também tem aquela outra coisa que você esqueceu de falar, Pedro. Não tem o... Shift Light, mano. É, mano. É mais informação que o painel da CBR, amigão. Amigão. Então, o que que acontece? A gente vai colocar esse painel também, porque, mano... Ah, tem mais. Tem mais. Tem mais. Veja bem, ó. Tem a hora. E também tem o negócio do óleo. Tem o negócio do óleo também. É, a temperatura do óleo, né? Ah, é verdade. É. Mano, então o negócio vai ficar chique, velho. Porque essa moto vai merecer isso, tá bom? Então, o painel eu já vou pegar essa semana, tá? Já vai chegar essa semana que tá vindo agora. Vou fazer vários vídeos instalando ele. Inclusive, é bem top. Já vem com o suporte e tudo mais. Vai ser os freios, tá bom? Discão na frente e tal. Já vou preparar a motoca pra aguentar o motorzão, tá bom? Então, eu consegui um contato aí de um parceiro meu que consegue trazer o motor Zong Shen 190 pro Brasil a um preço, mano, muito mais abaixo do que aqueles 12 mil reais do Daytona. O Zong Shen, ele tem 19 cavalos, é, isso, 18, quase 19 cavalos, o 190. O Daytona tem seus 25. Tá, beleza, mas irmão, é uma diferença de 9 mil reais. Pra quantos cavalos, Pedro? Pra 6 cavalos. Então, o que que acontece? A gente vai trazer esse motor aí, eu vou comprar ele assim que possível, né? Então, até o meio do ano, tranquilamente, o dinheiro aí já tá quase lá, tá? Eu vou gastar um pouquinho aqui pra deixar esse setup, mas aí depois, mano, é meter bala e trazer o motorzão. E aí, o que que acontece? Esse bonitinho aqui, ó, esse motorzinho bom pra caramba, vai sair. Ó, rapaziada, isso aqui não tá melando óleo não, tá? É que eu deixei cair e não lavei a moto ainda, tá bom? O que que acontece? Esse motorzinho aqui vai sair e a gente vai, vai sair, a gente vai desligar a injeção porque o outro é carburador. Vai ser um, acho que é um Mikuni, né? Não, é um Kozo, vem um Kozo. A gente vai colocar o motorzão, o Kozo e o escape vai continuar esse aqui. Caso precise fazer alguma coisa, a gente vai fazer na curva do escape, beleza? Lembrando que o Zongshin, ele tem o suporte pra colocar as pedaleiras originais, fechou? Depois que tudo já estiver pronto, o que que a gente vai fazer? Trocar a suspensão, colocar a suspensão a gás da IS. Ou da GSR, não sei. E aqui na frente a gente vai colocar a suspensão da PCX, ou PCX. Que é mais bonito. Que é mais bonito. E, lógico, depois a gente vai fazer umas mudancinhas estéticas, como guidom, né? Como manopla e tal, isso aí ao longo do caminho a gente vai fazer, beleza? Mas, tá lançado. Finalmente o projeto começou aí. Mano, tô feliz. Parabéns. Tô feliz. E fica ligado aí, amigão, que o projeto agora tá mil, rapaziada. E é dois projetos num só. Dois projetos. A gente vai fazer o da POP e o da montadinha também, ali, dessa injeção brabíssima do Brunão. Que de montadinha só tem o nome. Que é, não vai ser montadinha não. A gente só vai melhorar ela e deixar basicamente como a gente fez com a POP, assim. Tirar o máximo do projeto original. Esse motor aqui, original desse jeito, eu não consigo mais tirar nada. Por quê? Porque tem a injeção, a injeção que foi trabalhada, tem filtro, escape. Mano, esse aqui é o limite do motor original. Original. Se eu quiser fazer cabeçote, comando, aí é outra história. Mas original, seladinho, esse é o limite. Então a gente vai levar aquele motor ao limite também. Beleza? E é isso aí, rapaziada. O projeto foi lançado. Tamo aí. Felizão. Fiquem atentos. A gente vai lançar um vídeo do projeto da POP por semana. Vai ser na segunda-feira. E um vídeo da CG na quarta-feira, tá bom? E os vídeos normais que o canal tem ao longo da semana também. Mas segunda e quarta vai ser os vídeos específicos da POP e da CG, beleza? Então, cara, deixa seu like aí. Compartilha esse vídeo. E lembrando, quer comprar alguma coisa? Quer comprar coroa? Quer comprar o guidão? Todas essas peças aí. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E vocês vão lá e comprem. E vai deixar essas motos bravas, meus amigos. Bom, mas é isso aí, beleza? Tá aí a POP, brabíssima. A gente já tá indo porque... Se liga só nesse atepertado que ele tá ligando a cá. Vamo nós. Vamo nós, Brunão. O que que foi? Eu lembrei do filme agora, você falando. Masariba. Masariba. Ó. Então é isso aí, galera. Lembrando que eu vou fazer um vidinho aí, ó. Dos 16 mil km rodado, tá? Com a POP. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês antes de ir... Bruno, segura aí. Eu vou dar uma... Vou fazer uma... Um contorno... Uma manobra proibida. Pegar o capacete. É. Tem que dar bom exemplo. Ó. Capacete apivelado. Vamo lá. Se liga só, galera. O que que eu quero mostrar aqui é o seguinte. A questão da roda, tá bom? A roda. Como é que fica bem mais fácil, ó. Faz isso aí com a sua POP. Faz isso aí com a sua POP. Galera, ganha muito. Vocês não tem ideia. Vocês viram aí, né? Então o que que acontece? Você ganha muita agilidade com as duas rodas 14. Cara, isso aí que a gente fez, mano. Fala sério, mano. Como é que você consegue fazer isso com uma outra moto? Não dá. Tudo isso por causa das rodas 14. Lembrando que o foco dessa moto aqui é o quê? Cartódromo, ok? Mais pra frente a gente vai botar ela pra dar umas corridinhas aí. Beleza, rapaziada? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like. Deixa o like e compartilha. Pelo amor de Deus. No nome de Jesus Cristo. E é isso aí. Quer mais ver o Brunão nos vídeos? Que fica bem mais da hora do que só eu falando. Né? Deixa o seu comentário. Tá bom? É isso aí, Brunão. Dá aí, aperta o paus aí e vamos pra cá. Valeu, falou, é nóis.